Hoje o Pedro fez o seu primeiro gol oficial com a camisa da Seleção Brasileira E depois do jogo ele falou sobre a sensação de ter marcado Só tenho que agradecer a Deus primeiramente Só Deus sabe a minha família também Que eu passei pra chegar até aqui Foram lutas, mas hoje foi um dia de glória E estou muito feliz por essa oportunidade De fazer meu primeiro gol com a camisa Espero que seja o primeiro de muitos Muito feliz com esse meu primeiro gol com a camisa da Seleção Espero que seja o primeiro de muitos Agradecer a Deus pela oportunidade Só Deus sabe o que eu passei e a minha família também Por momentos difíceis pra chegar até esse momento como hoje De fazer meu primeiro gol Agradecer a todos os companheiros que me receberam super bem E o grupo está pronto, o grupo está preparado pra Copa do Mundo Foi uma preparação muito boa E que a gente possa chegar assim, com um ambiente unido Alegre, pra se Deus quiser trazer sexo pra Seleção Brasileira Foram momentos bons que eu passei aqui treinando No primeiro jogo também Estar no ambiente da Seleção é sempre prazeroso E foram momentos bons A gente tem que mostrar sempre no dia a dia Nos treinamentos, nos jogos como hoje Mas também no Flamengo tem que continuar o trabalho Continuar a evolução Procurar estar bem fisicamente, mentalmente, tecnicamente Bem em tudo pra chegar no final do ano Também estar bem e apto pra ir pra Seleção Se Deus quiser É, foi uma recepção muito boa, né De todos os jogadores Dos mais velhos aos mais jovens E isso é muito bom A gente se sente em casa, chega bem E vê que já está agrupado com os jogadores Já conheci alguns também E quando eu entrei também O Neymar falou Vou jogar contigo ali Te buscar ali também Isso me motiva E motiva estar aqui Junto com esse ambiente bom Um grupo unido Alegre demais E a gente está no caminho certo Esse é o caminho, né Buscar essa união dentro e fora de campo Pra, se Deus quiser, trazer essa Copa do Mundo Que vai ser muito gratificante pra todos É, gratificante demais Poder fazer o meu primeiro gol Com a camisa da Seleção Passa um filme na cabeça A gente vê que O processo não foi fácil Mas cheguei aqui Cheguei bem no último jogo Da preparação pra Copa do Mundo E creio que Deus tem o tempo certo Pra todas as coisas E hoje eu pude Mostrar que Tudo valeu a pena Tudo que eu passei Valeu a pena E hoje foi um momento De coroar Um momento bom Que eu vim vivendo no Flamengo E espero que seja o primeiro de muitos Com a camisa da Seleção Tchau 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 Tchau